Primeiro dia de 2023, pessoal, e o Biel e a Thaís, como eles estão, como todos nós gostaríamos de estar. Não tem problema nenhum em falar a verdade, né, amigos? Fala, bom dia, galerinha, bom dia, meu povo. Dia primeiro do ano, e eu tô aqui na maior folga, de maior, maravilhosa, incrível, esplêndido, espetacular. O que é, mamãe? O que é, mamãe? O que é, mamãe? O que é, mamãe? Que preguiça! Dia feliz, primeiro dia do ano, família, vamos que vamos! Tchau, tchau! Tchau.